E aí meus amigos do YouTube, espero que esteja tudo bem com vocês, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre Excel. Neste vídeo, vamos aprender a fazer um filtro entre valores, ou seja, a gente vai ter um intervalo maior e menor. E entre estes dois valores, nós vamos carregar em um formulário, no objeto Excel VBA ListBox, somente os dados que estejam dentro deste intervalo de valores, que a gente vai definir em duas TextBox. Para isso, a gente precisa desta guia desenvolvedor ativa. Se você não tem esta guia ativa aí na sua planilha ainda, clica sobre qualquer uma das outras guias, clica com o botão direito, personalizar a faixa de opções e marca esta caixinha referente à guia desenvolvedor e clica em OK. Feito isto, na guia desenvolvedor Visual Basic, se não aparecer o Project Explorer, clica em Exibir, Project Explorer. Opção Inserir, User Form. A gente vai colocar um formulário para colocar o objeto VBA ListBox. Clicando com o botão direito sobre o formulário, Propriedades. Podem mudar o nome, se vocês desejar, ou colocar um Caption, que é o título que aparece na parte superior do formulário. Filtro entre valores, vamos colocar o nome. Precisamos da caixinha de ferramentas. Se você não abriu ainda, clica sobre estas ferramentas, abre a caixa de ferramentas. Colocam a Label, botão direito, Propriedade, se não está aberto. Então, isto vai ser maior, opa, maior. E a gente vai ter outro campo, onde a gente vai digitar, que a gente quer que seja maior que o valor 1 e menor que o valor 2. Então, já coloquem menor. Vamos fazer um passo a passo a partir do zero, para que quem não tem muito conhecimento sobre VBA também consiga. Próximo passo, colocar uma TextBox. Pode mudar o name para T maior. Ctrl-C, Ctrl-V. E T menor o nome, para facilitar a nossa localização. T menor. Pressione a tecla Ctrl e clica sobre todos os objetos. E leva ele aí onde você achar que fique melhor posicionado para o seu layout. Próximo passo, inserir uma ListBox. Então, procura o objeto VBA ListBox. Clica sobre ele. Arrasta e leva para o formulário. Redimensionando aí para o tamanho que você deseja. Precisamos saber quantas colunas a gente vai carregar. No meu caso, são quatro colunas. Por padrão, a gente consegue carregar até dez colunas no objeto ListBox. Então, a propriedade ColumnCount, coloquem a quantidade de colunas referente aos dados que vocês vão carregar. ColumnCount, no meu caso, foi quatro. Deixa eu redimensionar um pouco este formulário. Ok. Agora, vamos para a função que vai fazer o filtro entre o intervalo de valores que a gente vai definir. Duplo clique no formulário. Fora deste evento, a gente vai criar uma macro. Sub, filtro. Coloque um sistema de tratamento de erro. OnError. GoToError. Caso tudo correu bem, exit, sub. Se não, vai para a mensagem de erro. Dois pontos. MSG Box. Abre e fecha o aspas. Erro. Ponto de exclamação. Vírgula, mensagem vbcritical. Vírgula, abre e fecha o aspas duplas. Título da mensagem. Erro. E dentro deste procedimento de tratamento de erro, a gente vai colocar os nossos códigos que vão fazer a tarefa de trazer para o ListBox somente os dados que atendam ao nosso intervalo de pesquisa. Então, precisamos de uma variável chamada linha, para manipular a linha da planilha, outra para manipular a linha da ListBox, também uma variável do tipo busca, outra para armazenar o valor maior e outra para armazenar o valor menor. Todas do tipo número, as doble. A variável linha ListBox, a gente vai definir ela como sendo 1, porque na linha 0, a gente vai colocar o cabeçalho. A variável linha se refere à linha da planilha a partir da qual começam os dados aí na sua planilha. No meu caso, a partir da linha 5. Igual 5. Como a gente vai colocar o cabeçalho, então vai ser linha 6. Linha 6. Beleza. A variável maior, por padrão, a gente vai deixar ela igual a 1. Caso não tenha nenhum valor digitado nos campos, ela vai partir a partir deste valor. E a menor, igual, coloque um valor bem alto, por padrão, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. Ou seja, se você não digitar nada, ele vai considerar este intervalo entre 1 e 1 milhão para carregar. Se você tem valores aí na sua planilha maior que 1 milhão, aumenta a quantidade de zeros nesta variável. Mas antes de a gente carregar os dados para o nosso objeto listbox, a gente precisa limpar ele. Listbox1.clear, para retirar todos os dados que ele possa ter. Porque a gente vai colocar novamente o cabeçalho e trazer os dados que correspondam ao nosso intervalo de pesquisa lá da planilha. Primeiro, colocamos o cabeçalho. Which, o que é esse listbox1? Ele é o name da minha listbox. Então, propriedade, copinho name da listbox de vocês. Botem lá no nosso procedimento. Então, which listbox1? Então, com listbox1, faço o que a gente colocar dentro deste which. Finaliza com end which. Ponto additem, ponto list, abre e fecha parênteses. Então, na linha 0, na coluna 0, vai ser igual, no meu caso, o cabeçalho da coluna, da primeira coluna com dados lá na planilha, record. Então, a gente vai montar este cabeçalho lá na nossa listbox. Vai ser a primeira linha, não é um cabeçalho, é a primeira linha da listbox. Então, copiem a linha anterior, ctrl-c, ctrl-v, continua na linha 0, mas agora na coluna 1 da listbox, porque as contagens na listbox iniciam em 0. Por isso que a primeira coluna é 0, primeira linha é 0, primeira coluna é 0. Segunda coluna da minha listbox vai conter as datas. Terceira coluna vai conter o cliente. E a quarta coluna, mas sendo definida como terceira coluna dentro da listbox, será a coluna valor. Beleza, já temos o nosso cabeçalho. Prosseguindo, a gente precisa verificar se, de fato, foi digitado um número nos nossos campos maior e menor, que são as nossas textbox. Então, a gente precisa verificar se foi digitado um número para conseguir fazer este filtro. Porque se o usuário colocar, por exemplo, uma letra, não vai funcionar. Então, a condição if para isso. If is numeric. Ou seja, se é número, abre e fecha parênteses, A nossa textbox t maior, t maior, ponto vale, ponto vale, igual a true, ou seja, se de fato é número, entra dentro desta condição. Então, aí a nossa variável maior, contra o c, vai ser igual a nossa textbox maior, t maior, vezes 1. Precisa colocar vezes 1, galera. Também precisamos verificar se o valor menor é número. Então, copia esta condição. Então, se a t menor, menor que determinado valor, e t menor. Podem retirar este vezes menos 1 deste campo. Então, maior e menor que determinado valor. Variável menor. Troca também dentro do if. Beleza, verificado se o usuário digitou números para fazer a nossa pesquisa, o próximo passo é carregar os nossos dados. Então, novamente, vamos precisar de um which. Which, só que agora não é com a listbox, é com a planilha que contém os dados. Nome interno do BBA. Então, lá no Excel, eu renomeei a guia para dados. Mas o nome interno do BBA é este fora do parênteses. Então, vocês vão olhar o nome que consta aí para vocês, fora do parênteses, na guia onde tem os dados. No meu caso, é planilha 1. Planilha 1. E a gente precisa finalizar o end which também, como a gente fez aqui em cima. Dá para copiar esta linha. End which. Ok. Já sabemos que a gente vai trabalhar com a planilha 1. Agora, a gente precisa de um laço while para percorrer todas as linhas da nossa planilha e para a gente capturar os valores aí, lá da nossa planilha. Então, para isso, while. while.cells abre e fecha parênteses Então, a gente vai olhar de acordo com a nossa variável linha linha na coluna 2,2 Por que eu vou olhar na coluna 2? Porque é a primeira coluna onde eu tenho dados Então, a coluna A é a número 1 Coluna B é a número 2 Então, faça enquanto .cells na coluna 2 .value for diferente de vazio Então, quando encontrar uma célula vazia ele vai parar este loop Senão, ele vai ficar percorrendo dentro desta estrutura até que encontre uma célula vazia Então, somente vai percorrer enquanto a coluna 2, de acordo com a variável linha for diferente de vazio E na linha que ele estiver percorrendo ele vai capturar um valor que é a busca Busca Então, a busca vai ser igual a cells Podem copiar esta parte Ctrl C, Ctrl V cells de acordo com a linha na coluna 5 Por que coluna 5? Porque os valores que eu vou considerar se estão dentro do intervalo eles estão, no meu caso, na coluna 5 Coluna 1 coluna 2 coluna 3 coluna 4 coluna 5 a coluna referente aos valores Então, de acordo com a linha que o laço estiver percorrendo porque ele vai percorrer linha por linha e vai descendo até encontrar uma célula vazia na coluna B Então, a gente vai pegando este valor para posteriormente verificar Então, se a busca Então, if deixa eu colocar aqui mais para frente se busca for maior que a nossa variável maior and e se busca for menor que a nossa variável menor than e and if finalizamos este if Então, esta variável maior esta aqui que a gente pegou e o menor e a variável busca Então, estou verificando se está dentro do intervalo que a gente deseja de maior e menor Se vocês desejam carregar maior igual vocês vão colocar um sinal de igual neste ponto No meu caso eu não quero que carregue o valor que eu digite E posteriormente entrando na condição podemos carregar a nossa listbox Ctrl-C Ctrl-V Selecione esta parte do texto dão um tab e vocês levam ele até onde vocês desejam Deixa eu colocar um pouco para dentro para facilitar o entendimento Ok Então, ponto add item mas agora no lugar do zero nós precisamos utilizar a nossa variável linha listbox linha listbox no lugar do zero substituam por linha listbox Show de bola o número das colunas continua o mesmo no entanto os dados vem a partir de agora da nossa planilha 1 ponto cells abre e fecha parênteses de acordo de acordo com a variável linha que a gente definiu aqui na parte superior peguem a variável linha Ctrl-C primeira coluna a ser carregado então vírgula vai ser a coluna 2 no meu caso porque eu começo a ter dados na coluna B a partir da linha 6 descontando o cabeçalho copiem esta parte Ctrl-C Ctrl-V 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 e alterem a posição das colunas lá na planilha 1, 2, 3, 4 finalizando no meu caso a última coluna a ser carregada linha 5 Show depois do endwitch ele carregou já a nossa listbox então a gente pode aumentar a nossa linha da listbox vai ser igual a ela mesma mais 1 para descer para a próxima linha da listbox que vai receber o próximo registro e após o endwitch nós precisamos descer mais uma linha lá na nossa planilha então a variável linha vai ser igual a ela mesma mais 1 para ir percorrendo todas as linhas lá da nossa planilha e verificando se atende a nossa condição ou não está feito galera nosso filtro referente a intervalo de valores este código padrão que abriu vocês podem deletar salve a alteração no entanto se vocês não salvaram a planilha de vocês habilitada para macro ainda ele vai abrir para você salvar deixa eu fazer aqui como se fosse aparecer para mim eu vou salvar esta planilha pela primeira vez salvar como na área de trabalho escolham aí a pasta que vocês desejam escolham esta segunda opção pasta de trabalho habilitada para macro do excel precisa ser nesta opção e clica em salvar no meu caso eu já tenho só vou substituir o arquivo mas enfim está salvo está salvo para macro na guia desenvolvedor modo design clique nesta setinha vamos colocar um botão de comando para chamar o nosso formulário clica com o botão direito sobre o botão de comando propriedades e no caption coloque o título que vocês desejam feche esta janela duplo clique no botão de comando e a gente vai chamar o nosso userform1 que é o nome do formulário userform1.show salvo em alteração voltando para o excel retira do modo design e clica neste botão de comando chama o nosso formulário se a gente deseja carregar os dados todos os dados dentro daquele intervalo que a gente definiu por padrão para o formulário quando ele iniciar vocês façam o seguinte lá no visual basic duplo clique sobre o formulário escolha um evento initialize cadê 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 initialize aqui ó ou seja quando iniciar o formulário deixa eu subir aqui para facilitar a visualização este do clique vocês podem apagar aí peguem o nome da macro que vocês fizeram ctrl c façam o seguinte cal filtro para chamar o nosso procedimento aí ele vai carregar por padrão todos os valores que estejam dentro deste intervalo que a gente definiu se vocês desejam um intervalo maior precisa aumentar aqui o menor vamos ver lá na planilha abri o formulário e bingo aqui está todos os meus dados carregados certinho a gente definiu todos os valores que seriam carregados por padrão e a primeira linha contém o cabeçalho agora eu quero ver somente os valores maior que 200 mas não fez nada não é visto a gente não chamou ainda o nosso procedimento no evento change do nosso objeto textbox então copia este cal filtro duplo clique nas textbox a gente já caiu no evento change cal filtro o mesmo para o menor salve alteração voltando para a planilha então agora sim maior que 200 valores somente maior que 200 constam na minha coluna e quero ver menor que 210 então ele trouxe o 200 não conta porque eu coloquei lá sendo maior e menor que 210 ou seja carregou do 201 até o 209 então está show de bola e funcionando galera o nosso formular de filtro a gente ainda pode definir a largura destas colunas vamos lá para o nosso procedimento lá no VBA no cal filtro depois de colocar o cabeçalho dá para fazer o seguinte pego o nome da listbox listbox ponto column widgets esta opção aqui e vai ser igual abro e fecho aspas duplas e dentro da aspas duplas a largura que eu desejo para cada coluna no meu caso primeira coluna 50 pixels é suficiente ponto e vírgula a segunda se refere a data 50 também é suficiente a terceira é o nome do cliente então eu posso aumentar ela para 150 e o valor dá para deixar com 60 vamos ver como que vai ficar agora é, dá para aumentar um pouco a largura ainda já que o meu formulário ficou mais grande deixa eu aumentar este para 60 70 este para 200 e o valor para 70 também vamos ver chamando aqui pela planilha o nome do cliente no meu caso ficou este espaço em branco porque eu coloquei somente cliente então o nome do cliente vai ser maior então vai preencher todo o espaço então sem o filtro carrega toda a informação dentro do intervalo definido ou digitando o número quero ver de 150 maior que 150 mas menor que 170 então ele já traz ali o valor se a gente limpar ele traz certinho aqui era menor que 180 está correto aí o nosso filtro galera se por acaso ficar lento se você tiver muitos dados pode ficar um pouco lento aí você pode desativar a atualização de tela então lá no procedimento de filtro coloque isso aqui application ponto de screen update igual a falsa aí vai deixar a macro um pouco mais rápido ctrl c no entanto no final você precisa ativar novamente a atualização de tela senão você vai ficar com o excel congelado vamos ver agora já foi mais rápido 150 170 então a gente deixou um pouquinho mais rápido no meu caso nem é perceptível porque é muito pouco registro mas se vocês for trabalhar com um número elevado de registro vai deixar um pouco mais rápido então está aí galera demonstrado como fazer um filtro considerando um espaço e um intervalo entre valores gostaram da ideia gostaram do filtro deixe o like na videoaula se inscrevam no canal que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades e até a próxima videoaula